Fala galera, beleza? Aqui é PY2KD, outro uniforme, cadu da cidade do Caçapava, São Paulo. Aproveitando essa chuva que cai em Caçapava, em todo o Vale do Paraíba, todo o estado, em outros lugares do Brasil. Bastante chuva, chuva pra dar com pau, hein? Rádio Amador, rapaz do céu. Fica maluco quando vê chuva, hein? Já olha pra antena, já olha pro lado, rapaz. Olha pra tudo quanto é lugar, mas não olha pra munheca do lado do carro. Tá acontecendo? Não, tô vendo minha antena se tá em cima lá. Rapaz, é cada um. O negócio é o seguinte, o pessoal anda me perguntando, cadu, 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 quando é que você vai atualizar o seu YouTube? Ué, quando tiver alguma novidade, pô. Ultimamente tô sem novidade, tô sem equipamento, sem rádio, sem nada. Então, pô, cara, mas aproveitando o dia de chuva, trovoada, rádio desligada aqui atrás, falei, vou gravar um vídeo no YouTube falando sobre algumas coisas que eu ando vendo na internet que tá me deixando maluco, rapaz. Olha, vamos falar hoje de anúncios. Nós sabemos muito bem que não temos, temos algumas, mas tem poucas lojas de rádio no Brasil. E o que roda, né, o comércio de rádio no Brasil é feito aqui no mercado de pulgas, no famoso rolinho. Então, o que não serve pra mim, eu passo pro amigo, o amigo vai passando pro outro, passa pro outro, passa pro outro, passa debaixo do vato, fala, ih, rapaz, passa pra todo outro lugar, às vezes chega na minha mesa, pô, mas esse equipamento já foi meu. Então, gera isso aí, e nessas vendas e trocas gera bastante anúncio na internet, tanto no Facebook, troca, Facebook, existem alguns sites já focados pra isso aí. Então, tem bastante coisa bacana. Então, a gente vendo alguns anúncios, cara, eu comecei a ver umas coisas que me deixou muito intrigado. Mas são opiniões, é claro que cada um tem a sua. Mas, cara, vamos começar pra primeira. Vendo tal equipamento, tal equipamento e dispenso curiosos, meu amigo. Como é que você vai dispensar curiosos, cara? Se você tá vendendo um equipamento, é claro, ah, cara, tem muita gente que enche o saco. Mas, cara, se você tá vendendo algum equipamento, você tem que ter a disposição de atender essas pessoas. E, cara, é natural que o cara quer saber se o rádio é bom, qual a procedência, se o cara já passou em algum técnico, se tem algum problema. Isso é a curiosidade normal de uma pessoa que vai comprar um equipamento. Então, meu amigo, pelo amor de Deus, o cara dispensa o curioso. Quando eu vejo um anúncio desse, eu nem pergunto, rapaz, se o rádio tá bom, porque o cara dispensa o curioso e nem vou chegar perto. Entendeu? É mais ou menos assim que eu penso. Pô, cara, seja... Faça um anúncio direito, uma descrição boa, com várias fotos bonitas e tudo mais, com certeza já vai estar toda... vai matar a curiosidade do cara ali. E se ele precisar de alguma coisa, pô, atende o cara bem. Mesmo se o cara for comprar, não for comprar, o que que custa? Bom, essa é uma das coisas que eu vejo e me deixa maluco. Outra coisa. Não aceito troca. Cara, como as coisas vai pra lá, vai pro outro, pá de bassobaco, pá de... Rapaz, às vezes, o que você quer passar, às vezes, normalmente, o cara quer passar pra comprar outra coisa. É difícil o cara... Ah, tô precisando de dinheiro. Difícil. O cara quer vender o equipamento daí pra comprar outro. Vai que nessa aí que ele tá vendendo o equipamento, o outro cara que precisa do equipamento dele, tem o equipamento que ele quer. Então, cara, fica à disposição. Às vezes, o cara te manda... Manda... Já me ofereceram queijo, cara. Ai, meu Deus do céu. Quem tá assistindo isso sabe muito bem. Pô, Cadu, tem uns queijos aqui. Pá! Mineirinha, hein? Tem uns queijinhos aqui, rapaz. Vamos trocar o seu rádio. Eu mando um monte de queijo pra você. Rapaz, mas olha... Então, cara... Deixa aberto, cara, pra troca. Rapaz, às vezes, pode surgir alguma coisa bacana pra você. Outra coisa, cara. Anúncio sem preço. Isso que eu quero morrer com um negócio desse, cara. Eu não entendo a pessoa que coloca um anúncio e deixa sem preço. Qual que é a ideia do anúncio sem preço? Eu não entendo. Ah, se o cara me ligar é porque ele tá interessado. Não, às vezes o cara perde a venda porque não tem negócio. Perde a venda e também acaba fazendo uma peneira ali. Pô, ah, esse preço eu não vou comprar. Não, esse preço me interessa. Vamos negociar. Então, são coisas que, cara, poderia ajudar aí na venda e tudo mais. Bom, galera. Eu acho que é isso que eu queria falar. Não tem muita coisa, não. Um vídeo rápido. E outra dica que eu dou, que eu acho muito legal. Quando você for passar o equipamento, cara, quantas vezes que eu comprei equipamento, cheguei em casa, abri o equipamento, vi, tinha um probleminha que o cara não tinha falado pra mim. Ele fala, hum... Não sabia. Ah, pô, essa de não sabia, pelo amor de Deus. Então é o seguinte, uma dica bacana que eu falo pra você que tá vendendo equipamento. Primeira coisa pra você falar pro cara, ao invés de você querer vender logo, falar todas aquelas coisas bonitas do rádio, fala a primeira coisa se tiver um arranhão, se tiver alguma coisa que não esteja funcionando, a primeira coisa que você vai falar pra ele é isso. Aí, a partir disso, você começa a dar as especificações, as qualidades boas do rádio. Cara, isso é batata. Você não vai ter dor de cabeça. Todo mundo vai sair feliz. Muito obrigado. Boas compras a todos. Amba, como que é? Estando bem em ambas as partes. Celso Rossumano aqui agora. Pessoal, um abraço pra vocês. E o BAYY2KDU, que agradece a oportunidade de falar um pouquinho com vocês aqui no YouTube. Até mais. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, vai ser muito melhor que esse. Até mais. Falou. Tchau, tchau.